Graças a Deus E contando ao piano as batidas do meu coração Se um samba vem, pra que mentir? É sinal que a dor já passou, deseja sair Penci que eu não sou fã de fracasso O meu peito é de aço quando se trata de desilusão Quem coleciona dor por fantasia Sabe o coração que tem? Ninguém vai roubar minha alegria Ninguém, ninguém, ninguém Graças a Deus já me sinto mais contente Com os caminhos que a vida rabiscou só para mim O fim deste amor eu celebro de copo na mão E contando ao piano as batidas do meu coração Se um samba vem, pra que mentir? É sinal que a dor já passou, deseja sair Penci que eu não sou fã de fracasso O meu peito é de aço quando se trata de desilusão Quem coleciona dor por fantasia Quem coleciona dor por fantasia Sabe o coração que tem Ninguém vai roubar minha alegria Ninguém, 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 ninguém Ninguém vai roubar minha alegria Ninguém, 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 ninguém Graças a Deus